Fala tropa, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Explode o Like no começo do vídeo, vocês pediram, eu gostei, todo mundo gostou, então vamos fazer uma série de The Final Station, vamos continuar aqui pra entender melhor o que está acontecendo nesse apocalipse cabuloso de monstros barra zumbis que ninguém sabe, mas enfim, vamos lá galera, vamos lá, então a senha aqui é 5242, beleza, vamos entrar no nosso trenzinho. Bom, a gente está carregando uma carga para um local misterioso, no qual provavelmente a gente vai passar por diversos perigos, teve gente que perguntou se dava para fazer upgrades no trem, eu acho que não, se vocês puderem comentar aí no comentário se pode ou não, seria bom para as pessoas que estão tendo essa dúvida, para a gente já entender um pouco melhor, então beleza, agora a gente tem uma nova opção aqui que eu não sei para que serve, isso aqui é um controle da carga, ok, a gente tem aqui um pouco de, a gente tem uma comida, a gente tem os dois caras, não podemos dizer nada, confidencial e confidencial, é tudo confidencial, beleza, vamos ficar de olho aqui nisso aqui, é por enquanto está ok, vamos ver se tem alguém no rádio aqui conversar com a gente, sem conexão, Ah galera, muito obrigado pela dica de vocês se não tinham dito que dava para craftar com pílula, criar aqui medkits, eu acabei de criar um medkit, então a gente está indo em direção para lá, está um barulho bizarro, eu não sei se eu tenho como... Bom, eu não estou entendendo qual que é esse negócio da carga aqui, mas se vocês puderem me... Meu Deus, o que aconteceu? O que foi isso? Cadê os caras que estavam aqui? Está tendo um aviso ali embaixo O que está acontecendo? Tá, eu tenho que deixar sempre... Ah, eu tenho que deixar sempre no zero, ok O que que é isso aqui? Conversas online Nichols Wilson, você está indo para a Red Mundo? Não, sinto muito, você chegou, está tudo bem Ah, eu cheguei, eu cheguei, vamos puxar, vamos puxar Cara, cadê os policiais? Cadê os caras lá? Galera, eu estou ficando assustado, na moral O que está acontecendo, galera? Ah, velho, fala sério John, eles me chamaram para o quartel general Olha, gente, se tem... Se um trem chegar, eu tenho um código Dinheiro, uniforme... Tá Bom, outra coisa que vocês comentaram é que eu não estava explorando as coisas, galera É o que eu achei muito errado vocês falarem isso Porque, na real, eu estava olhando tudo Tipo, aqui vai ter um porão Eu estava olhando tudo o que tem no mapa E teve gente falando só porque quando eu passei pela minha casa Eu esqueci de olhar o andar em cima que eu vi no vídeo Mas foi a única coisa que eu não olhei O restante eu tinha olhado tudo Procura-se para a construção do guardião Procura-se engenheiros, mecânicos e construtores Exige experiência de 10 anos, tal Ok, tipo, ah, meu Deus Tá, eu acho que eu não vou conseguir matar aquele primeiro ali, não Lista de rotas atuais Além, não sei o que, não sei o que Ok, vamos embora Cara, eu não tenho nenhuma bala Eu estou prejudicado Munição de pistola Ok, então encontramos nossa primeira munição Meu Deus Você é do resgate? Ok Eu entendo Ok Eu estou esperando por você Beleza, está uma mulher meio que... Tipo que eles teleportam, né? Que eles voltam lá para o negócio Nossa, galera Tá, eu não sei se eu salvei O cara me deu alguns cigarros Eu não sei se tem uma vantagem Que susto, o bicho Meu Deus, cara Que susto, na moral Vai se ferrar Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui 4, 4, 3, 5 Que é o cone Tá, só que agora eu preciso Como é que eu bato? Ah Ah, legal Meu Deus Legal, mas quase morri, né? Com esse legal aí Tá, deixa eu dar uma olhadinha Se tem alguma coisa para cá Ok Vamos com calma, galera Aqui, né? Parado Primeiro me diga Quem é você? Do trem? Ok Estou esperando você lá Beleza, o cara vai comigo Ok, matei Só que acabou minha bala, né? Tá, ali está cheio de bicho Tá, eu não vou conseguir matar eles Porque eu não tenho bala, galera Eu acho que a gente vai ficar sem Dar uma olhadinha no que tem ali É, teve gente que tinha comentado Que depois daria para dar soco neles Pela coisa aqui Mas não vai dar para fazer isso não, galera É muito perigoso eu descer aqui Eu acho que eu vou morrer Aí, ó É, deixa quieto Eu acho que eu vou Pior é que não tem nenhum item para eu me pegar Porque se tivesse alguma cadeira Alguma coisa eu já jogava neles Então esse daí vai ficar, pessoal Desculpa, mas não vai dar não Então vamos para o próximo Vamos embora Acabou as balas, é complicado 4, 4, 3, 5 Vamos embora Bom, uma coisa a gente percebeu Que obviamente o apocalipse já está aí E ele está vindo por setores Então os trens estão sendo Meio que retirados de rotas Para evitar problemas Mas mesmo assim a gente está tentando Carregar as pessoas e ganhar dinheiro com isso Para poder comprar comida Essas paradas assim Vou tentar cuidar um pouco mais Para ver se esse cara não some Me compensa Ó, se eu carregar ele Eu vou ganhar Umas balas E você, peraí Aqui está fazendo faísca Tá, então agora a gente tem que cuidar disso aqui Ao mesmo tempo Cara, acho que eu tenho que cuidar de tudo Véi O que eu não tenho que cuidar Esse aqui está de boa Esse aqui também está de boa Então Pelo que parece, pessoal Sempre a gente vai ter alguma coisa diferente Para fazer Beleza Eu consegui fazer dois Packs Packs de bala É a segunda visita Tá, eu vou ficar aqui com a mão Nisso aqui, né Puxa, galera Que rápido Ah, entendi Você tem que puxar ele por completo Tá O ruim é que quando você sai Dali de perto Você perde o negócio Da visão deles, né E vai que Os caras some Por um milagre aí O condutor diz Que ele tem ordens Para ir para a Riastol, né Olha Cara Você passa por umas montanhas Na quais as montanhas Fazem ficar a noite Tá ligado Tipo, você passa e muda Eu vou quando o condutor Pegou uma arma de você Como assim, moça? Fica quieta aí Senão você vai levar um tapão Onde você pegou ela? Eu encontrei ela Portar uma arma É punível por prisão perpétua A mulher falando Eu sei, Tim Engraçado É? Você acha que a partir de hoje Alguém vai ligar? Exatamente isso, né Para que é ilegal ou não? Tá, os caras estão lá discutindo Sobre o que é ilegal Deixando ser ilegal Eu vou dar uma comida pra ele Ele tá mal ali Deixa eu dar uma comida pra ele Aí, deu uma comida pro cara Vamos puxar isso aqui Pra voltar a zero Vamos lá Beleza, puxamos Fique quieto Ele vai ouvir Eu tô ouvindo tudo Seus malandrinhos E se não ouvir Eu contarei para ele Uau Você é muito chata, hein moça Estamos seguros no trem E se não Nos metermos em crenca Desempregada Sobrevivemos para Irmos a uma briga Estamos seguros Enquanto estivermos em movimento Ah, a gente já chegou Eu esqueci de puxar, né galera É bom porque Quando ele dá esse pino Você já sabe que você chegou, galera Agora eu tô meio que com medo Porque eu tô com pouca bala, pessoal Se tiver muito bicho Eu não sei se a gente vai dar conta Mas eu espero que não, né Vamos lá então E aí Eu consigo matar? Beleza Bom, eu recuperei minha vida Nessa viagem, né Isso foi bom Ó, aqui a gente tem uma cadeira Entendeu? Então tipo A gente pode andar com a cadeira Que mordida, hein, velho Tá, sai daqui, bicho Tá, eu vou trazer ele pra cá Aí agora a gente vai ali E joga a cadeira nele Ele me bateu, maldito Caraca, que susto Para de voar Você queira eu joguei Perdi a cadeira Olha aí Ó, convergente Pachamos uns loots Tá, aqui tá bloqueado Não sei porquê, né Ok Vamos lá O que tem aqui Caraca, galera Esse bicho Ele é muito Roubado Tá, eu acho que eu matei tudo Só que agora eu tô sem nada, né Que droga É, se eu for querer matar Esse bicho vai ser no soco Meu Deus Corre Galera Olha só a tática do cara, né Quando não tem mais o que fazer Você vai na porrada mesmo Fazer o que, né Mas a gente conseguiu matar Beleza Vamos ver aqui o que a gente tem por aqui Olha, beleza Encontramos um pouco de munição de pistola Achamos uma cadeira aqui Que provavelmente vai ser um pouco útil Pô, eu tô carregando a cadeira ainda Será que eu consigo bater daqui Sem eles me baterem Ah, não consigo Morri Morri Vamos ver se tem restart Tá A gente teve um checkpoint Isso, né Bem legal Tá, eu matei todo mundo Só que acabou as balas Então vamos lá de novo Naquele mesmo local, né Esperar que dê certo Pra gente matar alguém aqui Você tá maluco Esse aqui vai ser na porrada Ah, que legal Dá pra bater nas prateleiras Não sabia Beleza, matamos aqui Não dá pra levar o carrinho O que adianta batendo isso aqui Tá Eu vou tentar abrir a porta Do lado Desse lado de cá Ok, não temos nada aqui Meu Deus Que susto Galera, eu tô sem vida Mas tô explorando Tem alguma coisa Pra mim tacar naquele bicho Porque eu sei que eu vou morrer Corri Legal É, eu acho que eu vou ter que poupar minha bala Vamos tentar de novo Só que dessa vez Eu vou poupar minhas balas Esse aqui Ele não Não dá ataque Então eu vou poupar minhas balas Eu sei que isso é meio ruim Mas sei lá Vamos lá Poupar minhas balas A gente vai matando Bem que no soco mesmo Beleza Matei Beleza Ótimo Achei um pouco mais de balas Olha Eu não tinha visto aqui E daí É sério Ele passa horas no banheiro Em vez de trabalhar Eu tenho que fazer todo o trabalho dele Talvez ele esteja doente Ele só é preguiçoso Segundo que o chefe está ligando Mark Você está aí Vixe, cara O cara se transformou Em um pivaço Tá Vamos aqui então Tá Aqui a gente já sabe Que vai ter um bicho Matei Ok Beleza Agora eu já estou pegando o jeitinho Né galera Um pouquinho Um pouquinho Vai Agora eu não enjeito aqui Vou carregar Deixa o bicho ir pra lá de novo Caraca O bicho é chato Não morre Vai logo bichinho Vai logo bichinho Matei Ok E agora Temos o que aqui Pior é que toda hora Pode sair um bicho De qualquer lugar Segure o botão esquerdo Do mouse Para mudar o ataque Ah Pra quebrar isso aqui E aí Não atire Eu não sou um deles Não Eu não vi ninguém Ok Aprece-se com o código Ficarei esperando no trem Tá O que mais a gente vai fazer Bom Pelo que parece Não tem mais nada Pra gente pegar aqui Será que agora Eu consigo Entrar nessa sala Ah sim 3834 E aí a gente achou Um pouco de Quatro Pólvora Uma comida E algumas roupas Então vamos lá Pra mais um Galera 3834 Beleza Vamos iniciar Nosso trenzinho aqui Ok Vamos lá Bom galera Pelo que Pode ser que aquele cara Esteja contaminado Eu espero que não Porque se ele estiver contaminado Vai ser um saco Eu preciso encontrar mais balas Vocês estão vendo Que eu estou numa dificuldade Bem grande É comum vocês verem Eu morrendo Tá Pelo que parece Então dessa vez É isso aqui Que eu tenho que cuidar Esse cara está com Um pouco de ferimento Então eu vou usar Meu primeiro magic kick Do cara aqui Olha ele está bem machucado Obrigado Aí o cara parou de sangrar O Nelson é um aposentado Bob Nelson E esse aqui É o John John Cocker Tá ok Beleza Vamos dar uma olhadinha Vamos desfriar isso aqui Pra ficar no ok Aqui está certo Certo Galera Deixa eu ver se eu consigo fazer Beleza Fiz um pouco mais de balas Que eu estava precisando Aí fiz mais um magic kick também Então A gente só tem uma comida Vou falar nisso Meu Deus Esse cara Tipo o tempo Ah Eu vou deixar ele assim Galera Se ele precisar A gente dá Senão não tem problema Só quando a gente vai morrendo Vou gastar todos os meus magic kicks Que esse cara aí não Deixa eu dar uma olhadinha aqui Como é que está o percurso Aqui a gente está quase chegando Bridge entrance Decidiu se passar a tubulação Tá Parece que cada lugar Tem uma informação Galera Eu achei isso bem interessante também Tá com fome Essa mulher está com a saúde Bem ruim né cara Não sei porque Ela está com a saúde Tão ruim assim Esse cara está meio ferido Eu estou desconfiado Que esse cara vai se transformar Eu não sei não galera Apesar do que mostra Que se eu conseguir salvar ele Ele vai me dar 6 medicamentos Ou seja Eu acho que cada medicamento É igual a um magic kit Então é basicamente Se eu gastar tipo Dois magic kits com ele Entendeu A gente faz e beleza Vamos lá Vamos diminuir isso aqui um pouco Vou diminuir um pouco também Eu vou dar a comida Para a mulher galera Cadê a mulher Dei a comida para ela E vou dar o medicamento Para ele também Opa Vou dar o medicamento Para ele Obrigado Beleza Chegamos Ótimo Bom Vamos explorar mais esse aqui galera Na real galera Eu vou deixar esse aqui Para o próximo vídeo O próximo vídeo A gente vai explorar Esse local muito louco Aqui ó Que temos aqui Um painel diferente Que eu não sei o que é Então se vocês puderem Deixar dicas Sugestões Do que eu devo fazer Com isso aqui Que eu na real não sei Então galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Inscreva-se no canal Comentários Sugestões Tudo nos comentários É muito importante Dicas e sugestões Valeu Falou Aquele abraço Até a próxima E eu fui Tchau 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 Tchau